Olá, como preencher cursos no seu LinkedIn? O curso aqui é o curso livre, não é um curso de formação acadêmica, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, MBA. É aquele curso livre que você faz para complementar a sua formação acadêmica. Então, não é para colocar no mesmo local da formação acadêmica, é para colocar em outro local. Você vê aqui no seu LinkedIn, vai no recomendado, tudo bem? A formação acadêmica costuma estar no principal. O curso livre está no recomendado, vai clicar no recomendado, vai aparecer a opção adicionar cursos, você vai clicar na opção adicionar cursos e vai preencher com o nome do curso. No LinkedIn tem um asterístico do lado para dizer o que é obrigatório, de preenchimento obrigatório. Você vai preencher com o nome do curso, o número, se tiver, tudo bem, mas não é obrigatório. Uma coisa, você vai colocar esse curso, ele tem vinculado alguma formação sua, alguma atuação profissional sua, você pode colocar isso ali no LinkedIn. Você vai escolher aqui se tiver essa vinculação e vai clicar em salvar. Para saber mais dicas como essa, adquira o material de apresentação do LinkedIn. Ou siga o meu perfil. Até a próxima.